Você quer aprender a fazer uma placa cimentista top, igual essa aqui, forte, totalmente impermeabilizada, que você pode estar colocando na área externa e até mesmo na área interna, sem preocupar com chuva? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês passo a passo de como você está fazendo sua placa cimentista. Mas antes de começar o vídeo, dê um like, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e simbora para o vídeo, galera. Oi, pessoal, eu estou aqui com essa placa cimentícia, olha que top, olha o brilho dela. E hoje eu vou ensinar para vocês como está fazendo a placa cimentista, porque eu estou vendo que tem muitas pessoas aí que estão tendo dificuldades em estar fabricando suas placas cimentistas, Então, para a gente fabricar nossas placas cimentistas, hoje eu estou usando essa forma aqui, olha, da CPA, tá, pessoal? Essa é uma forma de 43 por 28,5, tá? Tá bem resistente para você estar fabricando as suas placas cimentistas. Então, qual for o procedimento que você tem que fazer para você fabricar as suas placas cimentistas? Vem comigo. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar para essa forma aqui, nós vamos usar 5 potinhos deles de areia, vai dar um potinho deles. Então, vamos colocar 5 potinhos deles de areia aqui, olha, Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que eu estou usando aqui uma areia lavada, tá? É uma areia lavada, eu coloquei ela na peneira média, certo? Agora, nesses 5 potinhos, você vai usar 2 de cimento. Vem comigo. Pronto, agora você vai usar meio potinhos de gesso. Lembrando que esse gesso não vai alterar nada na qualidade da sua placa. Vai apenas dar consistência ali no enverocimento mais rápido para você estar tirando da placa. Por quê? Porque você está usando uma forma de ABS ou ACPA, né? Então, aí ela dá firmeza para você tirar e deixar ela secando. Agora é só mexer. Então, aí você vai ver. E aí E aí E aí E aí E aí não passa ela dura demais porque se você fazer ela dura ela vai trincar ela vai trincar Tchau, tchau. 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 Primeiramente, a gente vai pegar a areia, vai virar num pote. Você vai virar a areia num pote. Essa é só, nós vamos fazer a placa cimentista só com areia e cimento. E vamos virar o cimento. Aí o que a gente vai misturar bem misturado. Para vocês verem, vamos misturar, mistura bem misturado. Se você quer uma placa resistente aí, né? Se você está querendo uma placa aí bem resistente, só com areia e cimento, então esse vídeo vai ficar top para você. Lembrando que ela não seca rápido, pessoal, vai levar mais ou menos aí umas oito horas, de seis a oito horas para vocês estarem desformando. E na hora que for de desformar, vou mostrar para vocês um jeito simples. Então, você vai virando a água aos poucos, pessoal, vai virando a água aos poucos até ela ficar homogênita, tá? Ó, não vira muito para não ficar aguado. Beleza? Ó, se você tiver uma batedeira, não quiser bater na mão, fica melhor ainda. Você usa a batedeira, ó. Que aí vai ficar uma massa mais cremosa. Para você ver aí como é que ficou a massa, tá vendo aí, ó? Ficou uma massa top, ó. Se você não ver a água nela, tá vendo, pessoal? Só areia e cimento. Aí agora a gente vai virar na forma. Ó, você sempre, igual a posição do gesso, vira só, uma posição só, para vocês, depois só vibrar, ó. Vou mostrar para vocês que fica a conta certinho. Agora a gente vai vibrar, né? Vamos lá. Para vocês verem aqui, ó. Vai vibrando ela, ó. Para você ver que a medida que eu faço dá certinho. Que não sobra nada, galera, ó. Pode até arrapar mais um restinho no balde aqui que sobrou, ó. Que a gente não está podendo deixar, gastar nada, né, pessoal? Olha. É a conta certinha. A minha medida sempre bate. A conta não me torna. E fica uma medida top. Ó. Eu gosto sempre de estar batendo do lado assim, pessoal, para ela vibrar, tá? Aí o que acontece? Vocês agora vão estar passando a régua aqui, ó. Só para acertar, tá vendo aí, ó? Ó. Beleza, galera? Ó. Então, pessoal. Amanhã. Amanhã, mais ou menos, neste horário, né? Vai dar umas seis horas, mais ou menos oito horas. A gente vai estar tirando ela. Eu vou mostrar para vocês aí. Ela vai estar meia fria ainda, eu creio. Porque o cimento, ele leva sete dias para estar curando, né? Ela fica uma placa top e eu vou estar mostrando se é um jeito aí de estar tirando. Beleza? Vocês aqui, ó. Hoje tem que ter ano seis horas que eu fiz essa placa. Fiz ela ontem. Então, tem que ter ano seis horas hoje. Então, cheguei aqui para mostrar para vocês que ela ainda continua um pouco fria, úmida, né? Porque, na verdade, leva sete dias para estar secando. O que é que eu faço quando eu quero tirar uma placa quando ela está fria para estar adiantando no serviço? Quando tem uma placa de gesso maior, eu uso uma placa, mas quando eu não tenho, eu uso uma cerâmica mesmo. Eu ponho ela por cima, galera, né? Realmente, eu coloco uma por baixo, né? Aí, eu venho com essa aqui e coloco por cima. Eu puxo ela aqui, ó. Puxo ela e viro. Olha para você ver, bem devagar, para ela não cair, tá, pessoal? Aí, você pega e tira a parte que é a parte dos fundos, né? Ela quase caiu aqui, ó. A vantagem na forma de silicone é essa aqui, pessoal. Que você vai tirando as bordas ao redor aqui, ó. Tá vendo aí, ó? E ela vai soltando. Olha para você ver que top, ó. Aí, galera, olha que top. Ela ainda continua fria, galera. Ela só vai secar daqui uns sete dias. Aí, geralmente, o que acontece? Todo dia, pessoal, durante três, quatro dias, eu vou esguichando água nela assim, ó. Para ela ir curando aos poucos, entendeu? Aí, você sempre deixa ela assim no chão, para ela ir secando, para ela não empenar. Eu sempre faço isso com as minhas placas. Todas elas. Beleza? Olha aí para vocês ver, galera. Ó. Pegar com jeito para não quebrar, né, pessoal? Olha aí. Top demais, né? Para você ver aí, ó. Que eu joguei a água. Ela está tão molhada que a água ainda continua nela. Ela nem subiu, tá vendo? Então, pessoal, mostra para vocês aí como ficou a nossa placa cimentícia depois de seca, pessoal. Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui como é que ela ficou depois de sequinha. Olha para você ver. Olha a resistência, galera, ó. Ficou bem resistente. Ficou bem resistente. Ficou bem resistente. Obrigado.